Tu já gravou com o Mão Rapaziada, eu sei que já tocou com o Mão Rapaziada. Eu vou falar, por exemplo, a nível de Brasília, praticamente com quase todo mundo, né, velho? Quase todo mundo, velho. Tipo quem? Além do GOG, como é que é, velho? Eu sei que você trabalhou um bom tempo com o GOG, né, velho? É, o GOG foi onde eu comecei a carreira mais como Kiko Santana, assim, e tal. Mas você tinha perguntado lá atrás, nem cabia nem respondendo, né, mano? Assim, na música foi assim, mas no rap, com o Isaia Júnior, cara. Ah, pode ser. É, ele morava no Cetoró, e aí a gente, eu gostava de rock'n'roll, né? E ele também gostava de rock'n'roll. E aí, antes do Provérbio X lá atrás, a gente montou uma banda e tal, e a gente começava a escutar... O que a gente curtia era o quê? Raimundos. Eu gostava de Raimundos, gostava de rock'n'roll. E aí ele falou pra mim assim, mano, deixa eu te mostrar uma parada aqui. Aí ele mostrou o Câmbio Negro, mano. Aí ele foi fora. Ah, falei, mano, é isso? Caraca, velho. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. É, velho. É muito pancada. Porra, mano, quando eu escutei Câmbio Negro, eu falei, velho, eu quero conhecer o rap. E aí tinha um pavilhão 9 também, que fazia uma onda, né? E aí a gente montou uma banda, o Isaís, a gente montou uma parada. E lá atrás, eu comecei a ter o teclado. E quando ele começou, ele tinha um disco solo, que era meio misturado e tal. E aí eu comecei a fazer a base do Não Perdi Minha Fé. Foi a primeira produção que eu fiz de rap. E aí daí, consequentemente, quando eu comecei... O rock, né, e a rima veio. E aí eu conheci GOG, Racionais, engraçado. Conheci Racionais depois da galera de Brasília, assim, né? Conheci Rei, conheci Jamaica. Pode crer, pode crer. Aí eu vejo todo mundo aqui, mano. Aí foi onde que nasceu o Esquico Santana aqui. Graças a vocês também, velho. Salve, salve, rap maníacos. Salve, família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz!